Bem-vindo do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo agora com a noite 5 de Five Nightsights 2 Continuando agora Só espero que agora carregue, porque antes eu acho que tinha travado, sei lá, não carregava Só espero que carregue Isso, carregou Cala a boca Nossa, a caixa de música já começou, ó Caraca Agora ela abaixa muito rápido Vaza, Foxy Ninguém fica aqui O Ballombor está frenético Acho que o, sei lá, o Bonnie contou uma piada pra ele Hum Vamos ver, nada acontecendo até agora Vamos ver, Foxy Foxy vai aparecer direto, desgraçado, o Mengo já está aqui O que é a música do Capiroto? Não sei Vaza, Ballombor Uma da manhã Foxy está aqui de novo, desgraçado Caraca, agora está o Foxy e a Mengo Puta que pariu Já é uma da manhã eu já gasto um negocinho da lanterna Aí é foda Sai daqui, Tica Sai daqui Vem, velho Ó o bicho vindo, moleque Foxy não está ali De novo, Ballombor Caramba Porra, pelo amor Sai daqui, Bonnie Vaza 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 daqui, Tica Sai daqui Foxy não está no corredor Vai, duas da manhã Não dá três Sai daqui, Bonnie Você está aqui de novo Caramba Sai 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 daqui Sai daqui, Ballombor Sai daqui, Ballombor Sai daqui, Ballombor Ah, é a Toy Tica Beleza Caraca, que barulhão que está fazendo ali no duto Ah, era por causa que tinha a Tica Sai daqui, Tica 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 Caraca, o Fred, mano Fred Gruber Vaza, Fred Vaza, Foxy Meu Deus Meu Deus, a minha lanterna Meu Deus, a caixa de música também Puta que pariu Oi 4 da manhã Beleza Toy Boni, mano Oi 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 O que é isso? O que é isso? O Fred Gruber está aqui de novo Cinco da manhã Dá seis, caramba Sai, Fred Fred Gruber É o Toy Fred, mano Precisava que estava o Golden Fred Sai daqui, Bonnie Cai Chica Faz a mesma coisa que os outros fizeram Sai, Mango Toy Fred se transformou no Fred velho Seis da manhã, caralho Uhul Isso, ó O cheque de um milhão de dólares Só que não Passa a mão no dinheiro, caralho Hell, come to the family Rise, motherfucker Ai, ai, ai E vai ficar por aqui, galera Espero que tenham gostado E... Tchau